O que é o Atlântico? O Atlântico, né? 2x1, jogo pegado. Nossa quarta participação, já fomos campeão da segunda. Estamos aí brigando com os times de nível estadual, que é aqui do litoral, né? A gente representando a Serra. Vamos ver o que conseguimos fazer nessa edição aí. Fala um pouquinho da equipe, quando foi fundada, que competições realmente disputa. Já estamos no quarto ano de Clube da Bola, né? Jogamos campeonatos regionais lá da Serra e também participamos do estadual pela Liga, né? Já jogamos dois estaduais e esse ano vamos para o terceiro. E sempre que dá, estamos participando aí do Canas Cup, que é um baita campeonato, né? A equipe é de Lages, como é que está o Futebol 7 lá na região? A equipe é de Lages, o Futebol 7 está crescendo ainda, né? Está em andamento para lá. E nós, como representantes da cidade, tentamos levar sempre inovações daqui para lá, né? É, muito tempo jogando o Futebol 7, você é o fundador, é o presidente, é atleta? Quais as principais dificuldades da equipe para se manter nas competições? É, eu vim do futebol de campo, né? Joguei profissional pelo Inter de Lages e outras equipes de Santa Catarina. Fundei o clube, tenho o campo de Societe também, escolinha, trabalho com o Futebol Societe hoje, né? Estou incrementando lá para a Serra, que ainda é inovação, ainda não se adequaram totalmente, regras e tudo mais, né? O patrocínio, graças a Deus, a gente conseguiu bastante, nos apoiaram para vir para cá e representar toda a Serra. Fala um pouquinho da sua trajetória, então, no futebol profissional, já que você jogou no Inter de Lages. É, passei na base do Grêmio, de Porto Alegre, aí no Inter de Lages, que é o time da minha cidade, joguei por cinco anos, joguei Joaçaba, Navegantes. Tive uma rodagem aí no futebol catarinense. Algo mais a falar? Agradecer aos parceiros, agradecer à equipe que veio de Lages até Floripa disputar o campeonato? Agradecer todo o pessoal de Lages lá, os patrocinadores. O pessoal também de Otacílio Costa, cidade vizinha, onde a gente fez uma parceria com a equipe dos Condas. E tentando revelar também alguns jogadores. Estamos com uma equipe nova, sub-17, que vem todos da categoria de base do Clube da Bola. E é isso aí, agradecer a todos os parceiros e bola pra frente! E é isso aí, agradecer a todos os parceiros e bola pra frente! E é isso aí, agradecer a todos os parceiros e bola pra frente! Legenda Adriana Zanotto E aí